Menino maloqueiro, moleque ligeiro que tinha medo de se apegar E ela uma mina responsa que tá na procura de alguém pra amar E foi lá no baile da comunidade que os dois se encontrou Parecia que não era nada, mas o destino foi quem planejou E uma troca de olhar isolou o interesse E um maloqueiro ficou interessado naquela menina toda interessante Que muitos sonhavam em ter ela do lado Mas ele e ela não sabia que tava perto de tudo mudar E os caminhos já estavam traçados e o vagabundo ia se apaixonar E uma semana se passou e novamente os dois se trombou A mina de responsa mantendo a postura foi nisso que o malandro se encantou Cheio de vergonha ele se aproximou, puxou o assunto e se apresentou E com todo respeito pediu o contato daquela menina que te impressionou E foi aí que começou a história de um grande amor A mina de responsa e o vagabundo Um por amor e os dois pelo progresso ele tá com você pra te levar a sério E o amor de mãe com certeza é eterno mas o de malandro é correto e sincero E ele prometeu que vai te proteger que não precisa ficar preocupada Ele falou que vai te dar de tudo mesmo ele não tendo nada E na transparência ela respondeu que não tá com você por dinheiro ou por luxo O que ela realmente quer é respeito ao amor E isso é tudo e foi aí que começou a história de um grande amor Ela por ele, ele por ela, enfrentando o mundo E foi aí que começou a história de um grande amor A mina de responsa e o vagabundo E foi aí que começou a história de um grande amor A mina de responsa e o vagabundo E foi aí que começou a história de um grande amor